Estamos rodando aqui na cidade Campos dos Goitacazes, conhecendo a cidade com você. Você que é daqui, você que mora aqui ou que conhece aqui, trabalha aqui e há muito tempo não passa aqui por Campos, vai conhecendo e atualizando suas imagens. Campos está assim, bonita desse jeito. E nós somos velhos companheiros aqui de Campos, mas só que a gente nunca fazia esses percursos detalhados, a gente sempre ia passando, vinha aqui fazer alguma coisa, alguma atividade que a gente tinha que fazer aqui e ir embora. Então agora a gente está calmamente mostrando as ruas. Que bonito, né? Tanto arborizado aqui essa parte. Olhem. É. Olha então. Vamos conhecendo, pessoal. Vamos conhecendo a cidade. Esse do meio aqui, como é que é? Uma vez nós passamos aqui, parece que tinha uma linha aí, né? É. Olha que bonito o Instituto de Educação. Olha que linda a escola. Estamos aqui em ruas centrais da cidade de Campos, mostrando para vocês. Agora ali o sinal fechou, mas já abriu. Então a gente já vai em direção aqui a pontos interessantes de Campos, espero. E a gente está rodando aleatório e vai surgindo os locais e a gente vai conhecendo. E quem conhece a cidade vai atualizando as imagens. Vai vendo, olha aí. Olha as avenidas, ruas. Sino e São José, ó. Famoso, hein? Olha cada arquitetura bacana. Olha essa. Como é bonita a cidade de Campos, gente. Parabéns, você campista. Parabéns aos moradores aqui. Que cidade bacana. É Campos. A gente fala Campos, mas o nome correto é Campos dos Goitacazes. Tá? A gente fala Campos, estou abreviando, né? Para não ficar toda hora falando o nome grande, mas o nome é Campos dos Goitacazes. O nome da cidade é aqui. O trânsito está fluindo perfeitamente, né? Sem... Tranquilo, velho. Só para mesmo quando tem sinal. E são já... Então, é bacana quando tem um sinal bom assim, olha lá. Porque ele diz a avenida, ó. 28 de março, tá vendo? Que bacana. Já escrito no sinal, né? Muito interessante esse sistema de som... De... Placa. Esse sistema de sinalização. Olha ali, tá vendo? Bacana. Aproximei aqui para o pessoal ver. Lá, mais à frente, eu estou vendo outros sinais desse mesmo padrão, dizendo qual que é o nome da avenida. Isso é legal, muito bom. Cidade de Campos. Campos dos Goitacazes. Vamos lá. Vamos rodar. Vamos rodar e conhecer. Estamos andando aqui por ruas e avenidas de Campos. Aqui está dizendo que é... Rua... Carlos Lacerda. Essa que nós vamos entrar agora para poder ir até... Mais à frente. Vamos seguindo, então, na 28 de março. Já parece que mudou muito de repente ali. Olha, que legal. É aqui do seu direito, ó. Tipo um lugar para... É. O que é isso? É. Cidade da Criança. Centro de Convivência. Vai vendo aí, gente. Essa avenida que nós estamos é a 28 de março. Eu estava achando que ela estava falando do nome das transversais. Mas, na verdade, não. Todas estão com essa placa. Aham. Beleza bacana aqui, hein? Sim. Estamos rodando em Campos dos Goitacazes. Se maço as 10 de março. Não são todos os Estados Unidos. Eu digo. Obrigado.